Campina Grande cedeu a 24ª edição da Taça Campina Grande de Handebol, reunindo mais de 750 atletas, distribuídos em mais de 40 equipes de 7 estados do Brasil. Estamos realizando a 24ª e planejando a 25ª. Queira que não queira, é uma missão muito arda, mas valiosa. As categorias da competição são divididas entre mirim, infantil, cadete, juvenil e adulto. Sempre em equipes divididas em masculinas e femininas. Luana e Sara, que vieram de Maceió, Alagoas, estavam ansiosos para o resultado da competição. Eu estou muito ansiosa e eu estou com expectativas das mil. Eu acho que a gente vai conseguir ganhar essa taça. Olha, eu espero que a gente realmente ganhe. Eu estou muito ansiosa, muito ansiosa, assim como todo mundo estava. E eu espero muito que a gente ganhe, muito. A professora Cícera contou que o ritmo de treinos da sua equipe foi bastante intensa e espera um bom resultado na competição, já que faz mais de 20 edições que ela participa dessa disputa. A Taça Campina Grande tem uma tradição muito grande, tanto é que vem bastante equipes de Maceió, de Alagoas, participar. Então os meninos ficam mais motivados para vir. É uns 15 dias, 5 até 7, que os meninos ficam muito mais motivados porque a gente já trabalha o segundo semestre pensando em vir para cá. Trazer as crianças para esse momento e os adolescentes é crescimento que vai além da sala de aula, que vai além do que a gente ensina dentro da esquadra.